TV Nordeste, do sertão ao litoral, o seu canal de informação. Vila Vandilé! De amores! Por vocês! Solta a voz do coração, minha família! Vila Vandilé! Daqui, Malsaios! Daqui, ninguém vai me tirar! Daqui, Malsaios! 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 Invertar! Acende uma fogueira no seu coração Me deixa com a espalda, Malsaios! Sou sempre, eu sempre, eu sempre, eu sempre recebo este mundo aliviar Capela Fri Friar 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 E agradecer aqui o convite de meu amigo e meu parceiro Chiquão e meu parceiro Alex, valeu! Precisa, vamos juntos, tranquilo! Galera, isso é um trabalho no nosso periódico, já consagrado, já disparjuzinho, quase 11 campeão das meninas do menino, um ao vídeo! É alegria! Um grande um ano! TV Nordeste, anuncie aqui!